Luan Costa Mesmo tão distante eu te amarei Você está me ouvindo, eu sei Sinto o seu cheiro pelo ar Seu corpo nu Todas as manhãs Brilhando feito sol Você sempre será tudo pra mim Te amarei até depois do fim Tinha o dom de me fazer o bem Nem olhava pra si És o meu divã, meu sol toda manhã Não sei aonde está Mas sei que me escuta, eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Não sei aonde está Mas me escuta, eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei E essa é nossa Pra tocar no seu coração Mesmo tão distante eu te amarei Tu está me ouvindo, eu sei Sinto o teu cheiro pelo ar Seu corpo nu Todas as manhãs Brilhando feito sol Você sempre será tudo pra mim Você sempre será tudo pra mim Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Não sei aonde está Mas me escuta, eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Luan Costa É Luan Costa Se fosse eu Eu não faria as coisas Que esse cara faz Eu andava na linha Eu te curtia mais A prioridade era só você Se fosse eu Eu faria a questão De andar de mãos dadas Pra fazer inveja na rapaziada Me orgulhava tanto de te merecer Se fosse eu A minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse seu olhar Me virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Se fosse eu Contava os segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana Pra ficar juntinhos pra se divertir Se fosse eu Se fosse eu Se fosse eu Pensa direito Pensa direito Respira fundo Eu vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Ficar comigo Ficar comigo O meu amor é muito grande Pra ser só Seu amigo É Luan Costa Se fosse eu A minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse seu olhar Me virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Se fosse eu Se fosse eu Contava os segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana Te levava numa balada bacana Te levava numa balada bacana Pra ficar juntinhos pra se divertir Se fosse eu Se fosse eu Pensa direito Pensa direito Respira fundo Eu vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Ficar comigo O meu amor é muito grande pra ser só Seu amigo Pensa direito Pensa direito Respira fundo Respira fundo Respira fundo Eu vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Pensa direito Respira fundo Eu vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo Seu amigo É Não acosta Não acosta Não acosta Sei que quando eu imploro você vai chorar Porque vou parar sempre pra não mais voltar Vou levar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo Do calor do teu corpo A noite de desejo Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida Você está dividida Eu posso entender Não acosta Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby don't cry, não chore mais meu bem, não chore mais meu bem Don't cry, baby don't cry, não chore mais meu bem Não chore mais meu bem, não chore mais Basta você pedir que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao seu lado Ser amantes, amigos, eternos namorados Basta você pedir que eu fico aqui Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais meu bem 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 Não chore mais Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer O que fazer Se a solidão insistir Em me fazer lembrar Não preciso De mais nada De mais ninguém Se você está comigo Oh, oh, oh Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco Pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Porque Estou num deserto Sem saber Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor É, não acosta É, não acosta Del Show, divulgação. E chora, e chora de saudade, de vontade. Eu grito te pedindo pra ficar, que bobagem, vence um pouco. Você sabe que se for me deixar louco, você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar. Deixar o seu coração decidir, você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Quando alguém resolve ir embora, e esse alguém é quem a gente ama. Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinhos Chora, e chora de saudade, de vontade. Chora, e chora de saudade, eu grito te pedindo pra ficar, que bobagem, vence um pouco. Você sabe que se for me deixar louco, você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar. Deixar o seu coração decidir, você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Você pode ter o seu coração decidir, você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Uma costa Noite fria, céu, cinzento Lá vou eu, mais uma vez Bel show, divulgação Uma lágrima Ao vento Olha o que esse amor me exce Trago o teu sorriso Preso na memória Meu silêncio é a minha voz Esse amor é imã Que me atrai Que me atrai, me arrasta Em sua direção No pulso da paixão Tem um louco Tem um louco Que me atrai, me atrai, me atrai, me arrasta Com uma lágrima Que me atrai, me atrai Em sua Em sua direção Que me atrai, me atrai Seu amor Seu amor me faz viver 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 Seu amor me encontrar Tô pensando Em você Em você Vou rodar Tô pensando Tô pensando Te esquecer Que me atrai, me atrai, me atrai Nessa casa Que agora tá vazia Nessa cama Que agora tá tão fria Que que eu vou fazer Aqui sem você Nessa casa Que agora tá vazia Nessa cama Que agora tá tão fria Você se acha Mas não passa Mas não passa de uma ingrata Fui seu cachorro Vira lata Me usou e acabou Comigo Eu sei de tudo Que eu tô fazendo Por aí Não deveria me trair E eu que sempre fui fiel Você me enganou Isabel Eu posso ter Só um beijinho De balada Um amor pra vida inteira Pra vida inteira Vem me levar Pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Eu posso ter Só um beijinho De balada Um amor pra vida Para vida inteira Pra vida inteira Vem me levar Pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Vai me usando, vai me usando Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vai me usando, vai me usando Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vem, vem, que seu bebê te chama, meu bem, vem pra nossa cama Vem, vem, vem pra nossa casa, meu bem, vem não custa nada, não Cadê você, que não vem me ver, tá online e não me responde Você tá onde, você tá onde, você que não vem me ver, tá online e não me responde Você tá onde, você tá onde Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu amor Oh baby, não Não, não Não me deixe mais aqui Se é pra me ver sorrir Então Não me deixe mais aqui Tô aqui no bar Só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados de tanto chorar Coração tá machucado, figado sofrendo Eu tô bebendo Só vou voltar pra casa quando ela voltar Meus olhos já tão inchados de tanto chorar Coração tá machucado, figado sofrendo Que eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta, comenta, comenta Eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta, comenta, comenta Que eu levei foi caia